Ficou tudo diferente Acordei bem de manhã Tempo passa lentamente Eu não sei do amanhã Tô revendo minha vida Quem eu sou, quem quero ser Tantos dias num só dia Faço o que posso fazer E vai ser como dá pra ser agora Perco a noção da hora Deixa o coração dizer E vai ser como a gente sente Nada é mais urgente Então fica mais um pouco Pois assim de pouco em pouco Tudo passa e logo eu volto pra você Tô revendo minha vida Tô revendo minha vida Tantos dias num só dia Faço o que posso fazer E vai ser como dá pra ser agora Perco a noção da hora Deixa o coração dizer E vai ser como a gente sente Nada é mais urgente Então fica mais um pouco Pois assim de pouco em pouco Tudo passa e logo eu volto pra você Então fica mais um pouco Pois assim de pouco em pouco Tudo passa e logo eu volto pra você E vai ser como a gente sente E vai ser como a gente sente E vai ser como a gente sente